Você começou a aprender e que a partir daquilo a gente comprou mais bateria, você começou a fazer um investimento e você começou a se dar conta de como poderia fazer para dar suporte e mais qualidade. Por que e o quanto isso te dá prazer? Porque assim, o teu material, ele tem atendido a demanda de algum tipo de mídia independente, ou é teu, pró, pessoal, como é que é isso? Explica. Eu acho que o principal ponto é a falta de informação que a gente tem. A mídia tradicional não tem interesse em cobrir uma manifestação de 100 pessoas, 50 pessoas, entendeu? É aí que a mídia independente entra, entendeu? Você faz trabalho para algum tipo de grupo, a mídia ninja? Não, não. Eu sou completamente independente. Eu passo o meu trabalho para todas as mídias que queiram repercutir, compartilhar as minhas imagens e os vídeos. Eu sempre passo, eu mando para todo mundo. E o que eu acho importante é passar essa imagem, passar esse vídeo, entendeu? Para o máximo de pessoas que a gente conseguir, entendeu? Essa é a diferença. A gente não tem um grande poder de atingir muita gente, mas, ao mesmo tempo, acho que as mídias sociais fazem que a gente consiga mostrar, ter um público bem grande, entendeu? Eu acho que quem quer procurar saber alguma informação sobre alguma manifestação, se teve violência ou não, ela procura na internet e consegue achar tudo. Uma coisa que é interessante você falar também, Vixiguito também, você e você, que estavam lá presentes nos movimentos, é o seguinte, agressão, a violência policial foi dito, cento e tantas pessoas, jornalistas agredidos. Você, particularmente, você foi agredido e você viu quem foi agredido e quem foi o agressor? Sim, eu já fui agredido, registrei o boletim de ocorrência. Você é parte daquela lista dos agredidos? Sim, sou parte, sim. Eu tentei intervir enquanto um rapaz era espancado por cinco policiais e acabei sendo agredido também. Oficialmente você está naquela lista? Sim. Esse rapaz é um advogado, óbvio. Sim. Ele estava sendo espancado, eu tentei... Então, o advogado, óbvio, é espancado pela polícia? Pela polícia. E ele se identificou como advogado? Sim, ele, na verdade, eu acho que ele era estagiário. Ele ainda não é formado, mas mesmo assim ele estava com a carteirinha e tudo. Se identificou, ele estava de terno, gravato, como todos os advogados. Eu estava ali na hora. E a violência da polícia, ela não vê se é homem ou mulher nessa hora, eles não querem saber. Tem um vídeo teu que mostra, inclusive, uma menina sendo espancada e no chão, não é isso? É, esse vídeo ficou bem famoso, foi vinculado por várias emissoras da Globo, saiu no jornal, todos os jornais da Globo, na Band, na Record, na SBT, saiu em todas as mídias tradicionais. Eles pegaram o teu vídeo e usaram? Sim, usaram sem nenhuma permissão, né? Eu, eu, e também, eu não vejo problema nenhum, desde que, né, botem uns créditos ali que imaginam. Botaram? Eu acho que não, acho que não. Posso te fazer uma pergunta? Você sabe se eles te dariam algum segundo do espaço deles pra você colocar o teu cardápio? Jamais, jamais, nem por um milésimo de segundo. Então, essa é a questão que eu queria... Eu tô trabalhando também, caralho. Eu queria te alertar que até que próprias mídias ditas de esquerda, de partidos de esquerda, bastante autoritários, que se as pessoas tiverem noção que ditadura tanto é ruim de um lado ou de outro, tudo é ditadura, tem grupos maoístas, se a gente analisar historicamente quem foi Mao Tse Tung, que você vai ver que vai chegar a Albânia, vai chegar todos esses títulos ditadores que, por serem de esquerda, as pessoas acham sensacionais. Eu acho tão cruel ou mais cruel e assassinos como qualquer outro, entendeu? Então, eu vejo certas mídias que se intitulam de esquerda e que publicam material que, pô, são tão ruins quanto a Globo, como a Globo, que representam o capitalismo internacional, essas pessoas representam a ditadura internacional, a repressão pública, entendeu? Tudo aquilo que a gente deseja de bom, eles são contra quando tiveram tomado o poder. Coisa que eles não vão conseguir porque não tem organização para isso, entendeu? Agora, é uma coisa que a gente tem que começar a tomar cuidado para que isso também não seja utilizado dessa maneira. Você pega uma imagem sua, que custou teu sangue, a tua vida, aquelas coisas todas, e, pô, ele usa isso de qualquer maneira, sem nenhum respeito, entendeu? Não é questão de te pagar ou não, acho justo a gente estar lá porque a gente gosta, porque a gente quer. Mas, pô, tem que haver respeito. É, eu acho que a gente, quem está lá na linha de frente, sabe como é que é você levar tiro de borracha, cacetada, gás, spray de pimenta na cara, e eu acho que é um esforço, não é só naquele um minuto que está sendo veiculado ali, aquela imagem não foi feita de longe, nem nada disso. A gente participa, a gente está no meio, a gente apanha junto, entendeu? Eu acho que isso, daí que vem o apoio dos manifestantes à mídia independente, né? Porque a gente está sempre junto, entendeu? A gente apanha junto, a gente está lá, a gente conhece quem está na rua. Naquela entrevista que eu fiz aqui a semana passada, em que eu falei que é preciso sofrer a fotografia, e ele assistiu a entrevista e ele falou, poxa, eu acabei de sofrer a fotografia. Foi naquele momento que você... Exatamente, é. A gente sofre junto com a pessoa que está apanhando também, porque o policial que está batendo, ele não quer ter sua imagem veiculada, como já teve vídeo meu no Jornal Nacional, entendeu? Ele não quer ter a imagem dele assim, né? Então, eles tentam impedir ao máximo o nosso trabalho usando a violência também, entendeu? De forma ilegal, tentando segurar a gente, quebrar nosso equipamento, entendeu? E isso tem um custo para a gente também, né? Não é agradável, a gente não está na rua para apanhar, a gente não quer isso. Posso te fazer mais uma perguntinha em cima disso? O que é mais gratificante para você? Você vê a tua imagem no Jornal Nacional, ou se a Globo lhe pagasse para vincular a imagem ao Jornal Nacional no horário super nobre do Jornal Nacional? Eu acho que... Carece. Não é nem no Jornal Nacional. Acho que o que mais me deu, assim, me alegrou foi, por exemplo, saber que um vídeo meu teve mais de 150 mil visualizações, entendeu? Acho que isso é muito importante. Mostrar o sofrimento daquela pessoa que está sendo agredida, entendeu? Esse é o meu principal ponto, é por isso que eu estou na rua, entendeu? Porque eu quero mostrar o que a mídia tradicional não mostra, o que parece que eles não têm coragem de mostrar, entendeu? Só uma coisa, mas eu acho que tem um outro componente aí que é importante também. Quando a TV Globo utiliza o seu vídeo como forma, ferramenta de denúncia, até, o status de uma menina, etc., por outro lado, ela está dizendo o seguinte, você, Adrian Beltrão, produz o material com a qualidade que nós desempenhamos, invocamos aqui como a qualidade de Globo, enfim, você produz material com esse grau de qualidade e, ao mesmo tempo, o que você denuncia é importante, sim, e está aqui. É uma hora, inclusive, que eu acho que é assim, há um sentido de proximidade entre o que você vê e sabe que é grave e a Globo também. Eu acho que, na verdade, é o momento em que ela está te usando, está empurrando e alavancando a tua imagem. Isso é um lado positivo, lógico que eu falo, a questão financeira, até para te localizar e saber como se usaria, enfim, é outro tipo de coisa que teria que ser discutido mais à frente. Mas eu acho que, para você, tem uma parte interessante, bacana, do ponto de vista da tua atividade. Lógico, não vou falar que é ruim minha imagem aparecer no Jornal Nacional, pelo contrário, muita gente trabalha para isso, para aparecer na grande mídia. Mas esse não é o meu ponto principal. Claro. O que a gente faz é a rua, né? Bota a imagem para a Globo, para fazer o que você está fazendo. Porque mesmo se eu não estivesse documentando, eu estaria na rua também. Eu estaria apanhando ali junto, eu estaria, entendeu, no movimento. Olha, é interessante. O que você ia falar sobre isso? Quer dizer, você tem 26 anos, você tem uma namorada há 5 anos, você gosta de gastronomia, enfim, você é um jovem bacana, que está aí buscando o teu espaço na tua vida. Estar na rua é importante para você? Por que, nesse momento, e qual é a opção? Você tem alguma base no campo político? Você é vinculado ou foi vinculado a algum partido? Tem uma ideologia política teórica por trás? Olha, eu nunca fui de nenhum partido, nunca fiz parte oficialmente de nenhum movimento. Eu sempre apoiei os movimentos sociais, claro, as reformas sociais e melhorias para o povo. Mas eu nunca participei disso realmente. Nunca fui de partido, nunca fiz nada disso. Eu sempre li sobre ação direta, sobre black bloc, sobre política, sobre os movimentos sociais, tanto no Brasil como fora, entendeu? E eu sempre achei isso interessante, entendeu? E acho que no meio político, eu nunca vi espaço para mim. Eu nunca... Não achei interessante para mim, para eu estar participando ali. Acho que... Mas, quando começou esse movimento, eu vi que eu me identificava muito, porque os partidos políticos, a gente vê que o interesse deles, assim, acaba sendo o outro, diferente do que eles pregam, na verdade, né? Que a grande maioria prega. Então, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, se você for ver no final das contas, acaba não sendo totalmente dos trabalhadores, né? É o partido de uma classe mais de elite, entendeu? É o partido...